Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Educação de condutores é a principal garantia de segurança no trânsito. Cadastramento biométrico para estudantes continua em Belém. Quatro estudantes paraenses participam de desafio nacional de empreendedorismo. Museu Emílio Guilde arrecada doações para Natal solidário com crianças do Marajó. Festividade da Imaculada Conceição em Ponta de Pedras completa 123 anos. E no quadro de economia vamos falar sobre planejamento para o final de ano. Hoje é terça-feira, 1º de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de um problema sério que atinge muitos que se deslocam na capital paraense. O trânsito, as ciclovias e as ciclofaixas da região metropolitana de Belém fazem parte do dia a dia de muitas pessoas que utilizam a bicicleta como principal meio de transporte. Mas para garantir o direito à livre circulação e à segurança dos ciclistas, é necessário contar com a educação dos condutores de outros tipos de veículos. Belém atualmente tem 70 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas pelas ruas da cidade. Esses corredores são vias que muitos ciclistas utilizam para diversos fins. Mas uma cena comum é a ocupação de automóveis nesta via, o que faz os ciclistas trafegarem pela outra pista. A maioria das vezes a gente tem que dar pelo meio da rua. A gente faz a curva aqui e tem que olhar para trás, né, para ver se o carro não bater a gente nem, a gente se bater aí no carro, né. Isso é errado, porque aqui é a ciclovia, né. Foi o que aconteceu ali agora, eu vinha, aí vinha direto e o carro estava vendo lá na minha frente, eu tive que esperar o sinal abrir, que era para ele poder sair para mim e passar. Algumas pessoas que dêem respeito, porque estacionam em cima, às vezes, da ciclofaixa, tem que dar a volta pelo meio da pista, mas o resto, além do máximo, ajuda muito, com certeza. A Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém realiza fiscalizações regulares e, se for preciso, autua o veículo. Quando é detectado, o condutor é notificado e isso é instado para ele sair. Se não tiver o condutor no veículo, é acionado o guincho e o guincho leva para o pote de retenção. E aí ele vai pagar depois a diária do pátio e o guincho, né, então ele pede a locomoção do seu carro para o pote de retenção. A população que se sentir prejudicada pela ocupação de veículos nas ciclofaixas, podem fazer a denúncia através do número 118 e uma equipe da CEMOB será enviada para o local. De acordo com a CEMOB, há planos para a implantação de mais ciclovias em Belém. Nós estamos com 70 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas implantadas. Vamos implantar agora mais 40 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. A Duca de Caxias, a Protasio já é a nova implantação. A Antônio Baena também já está sendo preparada. Então hoje você vai interligar desde o portal da Amazônia até a BR, do portal da Amazônia até a Icoraci, seguindo pela Júlio César, entrando aqui na Vida Centenário, onde nós estamos agora, seguindo pela Augusto Montenegro com a implantação do BRT, ou pegando a Pedalos Cabral, Arthur Bernardes, seguindo para dentro de Icoraci. No trânsito, é importante que tanto os condutores quanto os pedestres sejam conscientes. A gente parte do princípio sempre que o próprio código diz, o maior sempre protegendo o menor, e todo mundo protege o pedestre. Mas o ciclista também tem que respeitar a velocidade, tem que respeitar o cruzamento semaforizado, quando fechar ele tem que parar para o pedestre poder atravessar. O ciclista é um condutor, de um veículo não motorizado, mas ele é um condutor. O condutor do veículo tem que respeitar, ter essa atenção, onde tem um volume maior de ciclistas, reduzir a velocidade ou usar a buzina para estar orientando o que precisa. O próprio ciclista na ciclofaixa ou na ciclovia também tem que ter essa atenção, porque quando você tem ciclovia e ciclofaixas bidirecionais, que são duplos sentidos, e quando ele percebe que está vindo o ciclista na contramão, no inverso dele, tem que dar sinal de braço, orientando-os atrás, para ficar em fila indiana, para que você faça a ultrapassagem com segurança. No início da manhã desta terça-feira, uma camada de fumaça foi vista e sentida em vários bairros da capital paraense, e segundo o Corpo de Bombeiros, o problema é resultado de vários focos de queimadas de vegetação em áreas da região metropolitana de Belém, realizadas na última segunda-feira. No total, mais de 50 casos teriam sido registrados. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a alta temperatura registrada ontem, também colaborou para as queimadas e, em cadeia, provocou o aumento da temperatura. A tendência é que a fumaça desapareça no longo do dia. E agora vamos falar sobre educação. A Universidade Federal do Pará recebeu mais de 110 mil inscrições de candidatos ao processo seletivo 2016, mas, segundo a universidade, elas ainda precisam ser homologadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, órgão responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Ao todo, a UFPA recebeu 110 mil 633 inscrições. Segundo a Pró-Reitoria da Universidade, o número de candidatos ao processo seletivo 2016 foi inferior em mais de 15 mil inscrições em comparação ao processo seletivo de 2015. A explicação para essa queda pode estar na greve dos servidores realizada este ano e as mudanças no sistema de cotas. Ainda de acordo com a Pró-Reitoria, mesmo com a queda no processo seletivo, as inscrições ao Sisu UFPA aumentaram e passaram de 97 mil em 2014 para 115.919 em 2015. Para o vestibular de 2016, a UFPA oferta 6.886 vagas para 171 cursos de graduação em 20 municípios paraenses. No período de final e início de ano, a maioria das pessoas fazem muitos planos. Alguns, para darem certo, precisam de planejamentos financeiros. Esse é o assunto do nosso quadro de economia de hoje com Pedro Loureiro. Os meses de janeiro e dezembro se aproximam e nesse período muita gente gosta de viajar. Mas será que é viável fazer uma viagem nesse período em que se fala de crise? Para saber sobre isso, nós conversamos nesse momento com o planejador financeiro Pedro Loureiro, que está aqui conosco. Pedro, muito obrigada por conversar conosco. Então, é viável uma viagem nesse período? Olha, aqui era a resposta clássica do é e não é. Para quem se planejou, vamos falar primeiro do exterior, né? Para quem se planejou, decidiu que ia viajar, isso um ano atrás, comprou moeda, moeda estrangeira, dólar, euro, seja lá qual for, comprou as passagens, pagou os hotéis, está tudo pago, essa pessoa tem mais a que ir, não tem por que não ir. Evitar os gastos adicionais. O que está definido gastar, pode ir sem problema nenhum. Quem quer ir para o exterior agora, em cima da hora, não comprou nada, não decidiu nada, não é o melhor momento. Com certeza o dólar está alto, incerteza na economia, uma série de fatores, e já está muito em cima, porque a viagem, quanto mais próximo da data, tudo fica mais caro. Do hotel, passagem aérea, absolutamente tudo. Então, quem se planejou, pode ir. Quem não se planejou, para o exterior não dá para ir. Aí a alternativa é o Brasil. Claro que os hotéis já estarão mais caros, porque a autoestação, as passagens aéreas estarão mais caras, mas mesmo assim você ganha em real e vai gastar em real. Então, você acaba tendo uma possibilidade maior, inclusive porque algumas viagens, mesmo que as estradas brasileiras sejam péssimas, você ainda consegue. Imagine uma pessoa que sai de Belém para Fortaleza, em 24 horas está lá, dormindo, num hotel, quer dizer, você consegue economizar. Se a passagem aérea está cara, dá para ir de carro. Então, para o exterior, quem se programou, pode ir. Quem não se programou, é melhor ficar no Brasil. Agora, quem se programou tem que ter também a atenção de gastar somente aquilo que está no papel, que está planejado, porque se for inventar de gastar no cartão de crédito, pode ter dor de cabeça. É interessante como o brasileiro vê repetidas vezes as mesmas informações e não atenta, e não segue certos conselhos. Gastar no exterior em cartão de crédito, em qualquer época, crise sem crise, é ruim. Por quê? Porque você está sujeito a uma variação da moeda estrangeira. Você está comprando numa moeda estrangeira. Então, o primeiro problema é, você já saiu do seu planejamento, porque gastou o dinheiro planejado, teve que entrar no cartão. Primeiro problema. Segundo, você fica suscetível a uma variação cambial, que no momento, por mais que o dólar, a tendência seja estabilizar ou cair um pouco, ele pode subir. E se ele subir, o susto é grande. Terceiro, você paga IOF sobre toda a despesa feita em cartão de crédito, em moeda estrangeira. Ou seja, você tem três fatores que complicam a vida de quem resolve gastar no cartão. E, às vezes, pensando, ah, eu vou ganhar milha. Essa milha vai sair muito cara. Não vale a pena. Então, levou a moeda, se você, por segurança, não quer levar dinheiro, como as pessoas têm medo, existem os cartões pré-pagos. Você leva o cartão pré-pago. É seguro. Se você estiver lá, tiver alguma emergência, você entra no Internet Banking do seu banco e transfere o dinheiro para o cartão pré-pago. Esqueça o cartão de crédito. Ele não vale a pena. É um risco muito grande. Agora, tem uma outra preocupação para quem vai viajar nesse período que muita gente não atenta, que é a questão do plano, do plano de saúde, de outros planos. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, primeiro, são os seguros de viagem, que a gente chama, que eles cobrem saúde. Então, algumas pessoas chamam de seguro de saúde. Não está errado, porque ele também cobre isso. Mas vamos falar como seguro de viagem. Para o exterior, ele sempre foi recomendável. Você está em um lugar estrangeiro, que às vezes você não fala a língua. Uma seguradora tem um atendimento em português. Se você tem uma emergência, você tem um atendimento especializado, falando a sua língua. Você não tem que tirar dinheiro para pagar. Tratamento médico no exterior é muito caro. Então, sempre foi recomendável. Em algumas áreas, como na zona do euro, existe um tratado, que é o tratado de Schengen, que não só é recomendável, como é obrigatório. Se você estiver entrando na fronteira e pedir um seguro, seguro viagem, e ele não garantir X mil euros, no caso da zona do euro, são 35 mil euros, no mínimo, para tratamento médico, você volta da fronteira. Tem gente que diz, ah, mas eu fui, ninguém me pediu. Ok, nem sempre pedem, mas se pedir, você volta. Então, para o exterior, sempre foi extremamente recomendável e para alguns lugares, obrigatório. No Brasil, passa a ser recomendável, no mínimo, responsável viajar. Por quê? Se você mora em uma cidade, ou em um estado, e você tem um plano de saúde, e esse plano é local, é regional, e você sai, vamos dar um exemplo, você sai de Belém e vai para São Paulo. Seu plano é daqui. Existe um semelhante lá, uma cooperativa, que seria parceira, mas está acabando. Por exemplo, a Unimed Paulistana quebrou, ela não existe mais. Você sai daqui sem um plano que te garanta lá e tem uma emergência médica, isso é muito sério, porque é muito caro. Então, imagine que um plano de saúde para você viajar durante 30 dias no Brasil vai custar cerca de 70, 75 reais para lhe dar cobertura de urgência e emergência e mais uma série de benefícios durante um mês. Você pode fazer para 5 dias, 6 dias, quantos dias você quiser, mas se um mês custam 75 reais, é mais do que recomendável viajar com um seguro desse, é questão de responsabilidade, principalmente que tem crianças, doenças pré-existentes ou velhos durante a viagem. Agora, independente, se for passar um mês, viajar um mês, viajar uma semana, nem se for para viajar três dias, é necessário, seria importante fazer um seguro desse. Veja bem, você paga por dia que vai viajar. Se você for passar um dia fora, você vai a trabalho, por exemplo, a São Paulo, você vai sair hoje, vai ficar hoje e amanhã volta, são dois dias. Você faz o seguro para dois dias, você paga uma média de 6 reais por cada dia de uso, às vezes menos, porque conforme vai aumentando o prazo, reduz. Então, se você falar aí de um dia, quando o período é curto, dá 6 reais, dois dias, 12 reais para cobrir. Quem é que não precisa se preocupar? Quem tem o que nós chamamos de seguro saúde, que não é o plano saúde. Todo seguro saúde, ele é feito por uma seguradora e ele é nacional. Se você mora no Oiapoque e está em qualquer lugar do Brasil, a cobertura é igual. Se você morar em Porto Alegre, estiver em Belém, é a mesma cobertura. Então, quem tem seguro saúde, pode viajar tranquilo. Quem não tem, tem que fazer o nome. Tem algum outro cuidado para quem vai viajar nesse período? Olha, as pessoas acreditam muito no que elas veem. O pacote turístico, uma venda do produto turístico, é uma venda de uma promessa. Você paga pela promessa de um hotel com características prometidas em foto, por um traslado, por um city tour. Então, a primeira dica é se você vai comprar numa agência, seja uma agência online, uma agência física, guarde tudo o que lhe derem. Folheto, promessas, papel escrito, tudo o que tiver, guarde e anote lá. Porque se você não tiver toda essa documentação, caso a empresa não preste o serviço que prometeu, pelo qual você pagou, você não tem nem como questionar. Então, guarde tudo, qualquer promessa. Aquela história de hotel é bem localizado, peça por escrito. E se o hotel é bem localizado, que você consegue ver seu dinheiro de volta, caso a empresa omita alguma informação ou não seja comercialmente correta com você. E quem não se planejou, guardar um pouquinho essa vontade, de repente planejar para mais tarde conseguir fazer essa viagem? Que sirva como um fator educativo. Você não vai viajar nessas férias porque não se planejou? Então, aprenda que nas próximas, se você não se planejar, não vai viajar de novo. Então, se planeje, passe um ano guardando, comprando, pagando, fazendo o que tiver que fazer, para que daqui a um ano você tenha as férias, que queria ter agora, mas que não vai ter. Ok, muito obrigada, Pedro, por suas informações. Essas foram as dicas do planejador financeiro Pedro Loureiro. E quem quiser participar conosco, pode ligar para o 4006-9211. E ainda falando sobre economia, uma pesquisa do Diese, Pará, com base nos dados de Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, mostrou que o emprego no setor de serviços teve retração no Estado. O Pará foi um dos mais atingidos pela crise. O balanço mostra que o emprego formal no setor de serviços teve queda de 0,3% no mês de outubro. Foram feitas 6.439 admissões contra 7.222 desligamentos. O saldo negativo é de 785 postos de trabalho. No mesmo período de 2014, a situação foi inversa, com saldo positivo de 760 postos de trabalho. Na região norte, todos os estados tiveram saldo negativo na geração de emprego no setor. O Pará lidera com menos 785 pontos, seguido do Amazonas, que fechou 588 vagas, e o Acre com menos 378 postos. O saldo negativo na região norte foi de 2.147 postos de trabalho, com decréscimo de 0,3%. E você pode enviar fotos para homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para o nosso WhatsApp 9 8802 3444 e nós mostraremos as fotos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. O WhatsApp é o 9 8802 3444. Com o mês de implantação do cadastro biométrico na frota de ônibus da região metropolitana de Belém, pouco mais de 40% dos estudantes se regularizaram. O processo é gratuito e os alunos só terão direito ao benefício após utilizar a sua biometria. A biometria dentro dos coletivos que circulam pela região metropolitana de Belém passou a valer no dia 1º de novembro deste ano. Com o mês de implantação dos 443.675 estudantes da região, 261.311 já fizeram o cadastramento biométrico. O balanço é super positivo, nós já cadastramos mais de 200 mil estudantes. Essa funcionalidade no sistema foi se adaptando aos poucos, os alunos não tiveram tamanha dificuldade, existiram sim algumas pequenas dificuldades em relação à habitualidade, né? Você adotar um procedimento novo dentro do ônibus e tudo mais, todo mundo achou que ia demorar bastante, isso não aconteceu, então realmente bastante positivo. Ainda faltam mais de 180 mil estudantes realizarem o procedimento, número que corresponde pouco mais de 40% da meta do CETRANSBEL. Em torno de 40% já foram atendidos, mas nós temos perspectivas de ampliar esse atendimento, como eu te falei, com a situação dos postos, que a partir de janeiro a gente já divulgará calendário mesmo para que o aluno compareça dentro de um período definido para ele. Nesta primeira fase, a biometria é destinada apenas aos estudantes. Da mesma forma que nós começamos com estudantes, durante o cadastramento, vai ser feito com o idoso e com o especial também. Então a gente tem uma perspectiva de que a partir da entrega do cartão, a gente já faça a gravação na hora, com a presença dele, e entregue o cartão para ele, já ok. Mas ele não está dentro desse foco de atendimento que nós estamos falando nesse momento, que é o estudante. Segundo o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém, ainda não há prazo para a finalização do cadastro. Porém, a chamada dos alunos será por mês de nascimento. Nós fizemos várias formas de distribuição e a que se deu melhor foi a questão do nascimento. Então a gente vai fazer um calendário, já está sendo elaborado, na verdade, situando a data, o mês de nascimento do aluno, que foi a melhor distribuição que nós tivemos. Porque a gente acharia que vamos fazer por letra. Então a letra A, letra M, letras assim que tem uma quantidade muito grande, uma demanda muito grande de alunos, ficaria prejudicada. Então a distribuição se deu melhor pelo mês de nascimento e é assim que vai ser feito. Para realizar o cadastro biométrico, os alunos de Belém, Marituba, Benevides e Santa Bárbara devem procurar o posto do passe-fácil localizado no mercado de São Braz. Já os estudantes de Ananideua devem se dirigir ao Semutran para realizar o procedimento que é obrigatório. A partir do momento que nós divulgarmos os calendários de atendimento, as datas previstas e tudo mais, o aluno deve comparecer dentro do seu período para que ele não tenha tumulto, como a gente viu nos postos, que não há necessidade de nada parecido com aquilo. Vai haver uma distribuição de forma igual e tranquila. E a partir do momento que a gente tiver concluído esse calendário, todos os alunos terão que fazer a biometria dentro do ônibus e já será um procedimento obrigatório no sentido de que os que não fizerem a biometria não conseguirão utilizar o transporte, sim. Desde as 8 horas da noite de ontem, os taxistas de Belém começaram a rodar em Bandeira 2. Fora o mês de dezembro, essa tarifa nos táxis só é permitida nos feriados de segunda a sexta-feira, das 8 da noite às 6 da manhã e das 12 horas de sábado até às 6 da manhã de segunda. A mudança da bandeirada no período natalino tem amparo em uma lei municipal. É uma fonte de renda extra para a categoria que é autônoma e não recebe o 13º salário. O aumento significa 20% a mais na renda dos taxistas. E você acompanha ainda nesta edição, 4 estudantes paraenses participam de Desafio Nacional de Empreendedorismo. Museu Emílio Guelde arrecada doações para Natal solidário com crianças do Marajó. Festividade da Imaculada Conceição em Ponta de Pedras completa 123 anos. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre empreendedorismo. No mês passado, o SEBRAE realizou a etapa estadual do Desafio Universitário Empreendedor, Durante um final de semana, 40 estudantes universitários de todo o Estado participaram de atividades de habilidade, trabalho em equipe e estratégia. Quatro estudantes passaram para a etapa nacional do desafio. Eles representarão o Estado do Pará em Brasília no próximo final de semana. O Desafio Universitário Empreendedor é uma forma de estimular o estudante a ter o seu próprio negócio. Para tanto, desenvolve diversas atividades no decorrer do ano no site e no último final de semana, reuniu jovens universitários em um desafio para escolher a equipe que representaria o Pará na etapa nacional. O objetivo do desafio é disseminar a cultura empreendedora entre os jovens universitários em todo o território brasileiro. Dentre os Estados, o Pará foi um dos destaques do Desafio Universitário Empreendedor. Foram 40 competidores na semifinal de 15 universidades distribuídas em 10 municípios do Estado. Desses 40, quatro são os finalistas e pretendem eternizar o nome do Pará em uma competição nacional. Joelson é tímido, mas bem certo daquilo que quer. O desafio ajudou a trabalhar em equipe, uma equipe da qual ele tem orgulho de fazer parte. Uma experiência nova. Você conseguir sintetizar tudo aquilo que você aprende na academia a um desafio, algo na prática, é algo que é simplesmente inesquecível. O aprendizado foi de muita valia. Aprendemos muitas coisas, coisas essas que nós nos deparamos dia a dia nas instituições. E você conseguir solucionar um problema é algo de muito valor. E eu espero poder pegar todo o conhecimento que desenvolvemos na academia e utilizar de forma positiva no desafio na etapa nacional. Nelma foi a primeira colocada do desafio. Comunicativa, espontânea e decidida, ela estabeleceu uma meta. Vencer. Eu sempre quis ser um referencial naquilo que eu faço. Então, o desafio vai me proporcionar isso. E eu tenho certeza que com a ajuda de todas as pessoas envolvidas no processo, a gente pode levar essa conquista para o Pará. Dos quatro, Jéssica é a única que faz um curso diferente. Engenharia de Pesca. O desafio testou seus limites. Algo que eu aprendi muito durante os dias no desafio foi que você deve sempre, em tudo que você vai fazer, ter metas. Eu preciso fazer isso e para me alcançar isso eu tenho que agir dessa forma. Então, você sempre estabelecendo metas para aquilo que você vai fazer, você vai conseguir alcançar suas metas e superá-las. Então, sempre tendo metas, estabelecendo metas na sua vida pessoal e profissional e buscando sempre alcançá-las e ultrapassá-las. Giovanni é um dos 104 estudantes de todo o Brasil que competirão na etapa nacional. É membro da equipe dedicada do Estado do Pará. O desafio se tornou um aprendizado para a vida inteira. Sempre foi meio difícil de trabalhar em equipe, porque eu tenho as minhas ideias e eu acabo um pouco fechado. Mas com essa equipe da final, nós estamos em sincronia. Nós conseguimos trabalhar em equipe de forma que o que um pensa, nem sempre é a mesma coisa, mas normalmente é o que o outro também pensa e a gente vai concordando, vai se adaptando e vai melhorando. Então, a melhor parte dessa equipe é que todos pensam em conjunto e não individualmente. Os vencedores da etapa nacional ganharão uma viagem para conhecer um centro internacional de empreendedorismo no Japão. Então, aos jovens finalistas, a torcida do Pará e boa sorte. E agora vamos falar de emprego. No Amazonas, caiu o número de empregos com carteira assinada. Houve aumento no número de trabalhadores autônomos. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE revelam que o emprego no setor privado no estado do Amazonas caiu 8,6% entre julho e setembro deste ano. A taxa de desemprego subiu 10% no mesmo período. De acordo com a pesquisa, 35 mil trabalhadores saíram da formalidade privada no estado durante o período analisado. O levantamento aponta ainda que trabalhadores do setor privado sem carteira de trabalho assinada também tiveram queda de 12,1%, o equivalente à redução de 23 mil postos de trabalho. Há crescimento no número de trabalhadores por conta própria. No mesmo período de 2014, eles eram 458 mil. Já em 2015, passaram a ser 495 mil, um crescimento de 37 mil pessoas. No terceiro trimestre de 2015, a taxa de desocupação amazonense foi de 10%. O número representa 172 mil pessoas desocupadas. E agora nós vamos falar de saúde. Dados da Secretaria Estadual de Saúde do Pará indicam que em 2014 foram registradas em todo o estado 613 mortes de pessoas portadoras do HIV. O número de vítimas em relação a 2013 subiu para 15 casos de óbitos associados à doença. No ano passado, o número de pessoas no Pará com o vírus foi de 1.384, tornando-se o sétimo estado brasileiro com o maior número de casos confirmados. São números que impressionam e reforçam a importância da conscientização neste Dia Mundial de Luta contra a AIDS, hoje comemorado. Os municípios em que mais são registrados óbitos estão Belém, Ananideua e Santarém. No ano passado, na capital paraense, houve 229 mortes contra 225 em 2013. Pela primeira vez em 12 anos, o Pará diminuiu o desmatamento em relação à região amazônica, onde o quadro deste desmatamento continua em alta. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Ministério do Meio Ambiente, o Pará teve controle na prática do desmatamento no período de agosto do ano passado até julho deste ano. Já a Amazônia registrou alta de 16% no mesmo período analisado. Durante 12 meses, foram desflorestados 1.881 quilômetros quadrados, representando uma redução de 6 quilômetros quadrados em comparação com os números do ano anterior. Na Amazônia Legal, o desmatamento passou de 5.012 para 5.831 quilômetros quadrados. O estado que teve maior índice de desmatamento foi o Amazonas, com 54%. O Museu Emílio Guilde possui uma estação científica na Floresta Nacional de Caxuanã, local em que realiza um importante trabalho de educação com as comunidades da região. Há oito anos, a estação realiza o Natal Solidário com crianças e adolescentes. Conheça esta história na reportagem de Caroline Guimarães e Márcio Silva. O Natal Solidário é uma das atividades de um programa que assumiu grande importância na vida das comunidades do Marajó. O Natal Solidário faz parte do programa de educação da Estação Ferreira Pena, que atende 12 das 27 comunidades localizadas na Floresta Nacional de Caxuanã, que tem 70% do seu território em Portel e 30% em Melgaço, no arquipélago do Marajó. Essa ação do Natal Solidário é um lúdico, é um imaginário. Para eles é tão distante a figura do Natal com o Papai Noel. Mas a gente trabalha com eles não só o brinquedo, não só o presente, o porquê do Natal, o mistério do Natal a gente trabalha com eles e a gente fala para eles quem é que está fazendo hoje, quem vai fazer aniversário, por que o Natal existe, é aniversário de quem. Então a gente trabalha tudo isso com eles. Quem quiser pode contribuir com essa iniciativa. Tem uma programação no domingo, que é o programa Natureza, que é um programa do Serviço de Educação do Museu, que é um tipo de programa de auditório, onde tem um macaco ximbica, que interage com as crianças. Esse domingo agora vai ser, o tema vai ser Floresta Nacional de Caxuanã. Nesse ano agora é 5h e 6h, você troca o ingresso por um brinquedo. Então a nossa meta é 850 brinquedos, por favor, quem puder doar, faça doação para a gente. A gente está aqui no domingo, no sábado e no domingo, para receber a equipe de voluntários. A equipe do Natal Solidário vai estar no sábado e domingo aqui para receber os brinquedos. Esse é um gesto simples, mas que faz a diferença na vida das crianças de uma forma peculiar e positiva. Ano passado a gente foi entregar, tinha uma criança que chegou perto da gente e disse que ele queria uma bola de presente. A gente entregou a bola, ele foi lá com o pai dele e disse, pai, o papai Noel realizou o meu sonho. A gente entregou uma bola para ele e a gente ficou assim, porque são sonhos que a gente consegue realizar. Uma mãe chegou comigo antes e disse, socorro, por favor, no Natal, tu dá uma boneca para minha filha, porque eu nunca tive uma boneca. Então são coisas simples, mas que a gente vê o brilho no olhar deles. E quem quiser pode doar roupas e brinquedos usados que estejam em bom estado. É só se dirigir ao Museu Emílio Guilde até o dia 7 de dezembro. E agora vamos falar de alimentação. Com 117 estabelecimentos certificados, a Prefeitura de Belém comemorou na semana passada um ano de implantação do selo de qualidade Açaí Bom nos pontos de venda de açaí com licença de funcionamento e observância às normas de higiene e boas práticas de manipulação. Para obter o selo, é necessário que o batedor faça adaptações em seu estabelecimento e participe de qualificações oferecidas gratuitamente pela Vigilância Sanitária a fim de garantir as boas práticas de manipulação, higiene e branqueamento. Os interessados devem procurar a Casa do Açaí, que fica localizada na Travessa do Chaco, entre a Avenida Duque de Caxias e Visconde de Inhauma, das 8 da manhã às 17 horas. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na capital do Acre, a chuva predominará durante a quarta-feira. Há previsões de ventos fortes e pancadas de chuva durante o dia. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima deve chegar a 35. No município de Breves, no estado do Pará, o tempo fica encoberto. O sol aparece rapidamente e não há previsões de chuva. A mínima registrada será de 25 graus e a máxima chega a 31. E em Santana, no Amapá, o tempo será de sol e muitas nuvens. O clima fica seco e parcialmente nublado. A temperatura mínima será de 27 graus e a máxima não passa de 31. Na noite de ontem, a Igreja de Belém celebrou um momento histórico para a Arquidiocese. Aconteceu a solenidade de posse canônica dos cônegos, que agora compõe o cabido Catedral de Belém. Doze sacerdotes receberam o título de cônegos como forma de reconhecimento de sua atuação na Igreja e agora fazem parte de um grupo de presbíteros responsáveis por ajudar o arcebispo na condução das atividades arquidiocesanas. O primeiro cabido Catedral de Belém foi instituído em 14 de março de 1719. E na noite de ontem, durante a celebração, os doze presbíteros receberam das mãos do arcebispo, a mursa, o hábito coral como o novo paramento obrigatório durante as celebrações. O reestabelecimento do cabido Catedral de Belém cumpre uma tradição de todas as arquidioceses mais antigas do Brasil. Os membros do cabido Catedral da nossa Arquidiocese de Belém devem agora tomar lugar ao lugar, ao posto que lhes é próprio nas estalas, com as quais eles, várias vezes em sua vida, tomarão lugar para rezar, em nome e pelo bem da Igreja de Belém. No último final de semana, aconteceu o Sírio de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, padroeira da diocese de Ponta de Pedras. A festividade completou 123 anos de história e é um dos três grandes eventos da cidade. Na véspera do Sírio de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, muitos devotos se fizeram presentes na Catedral para a celebração da Missa da Transladação, que aconteceu às 19h, presidida pelo Bispo da Diocese de Ponta de Pedras, Dom Theodoro Mendes. Durante a humilha, Dom Theodoro agradeceu a todas as pessoas presentes, dizendo que muitos fizeram sacrifícios para estarem presentes nesse dia, mas são pessoas agraciadas porque o Senhor os chamou. E era visível em cada rosto simples a acolhida. Após a Santa Missa, a imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição foi trasladada da Catedral até a Igreja Matriz, na Orla da Cidade. Uma processão com cerca de duas horas de caminhada, que contou com muitas homenagens. Na chegada à Igreja Matriz, dedicada à Nossa Senhora da Conceição, Dom Theodoro agradeceu a presença de todos e, mais uma vez, a Mãe de Deus foi homenageada. Assim, encerrou um grande dia de peregrinações. Na manhã seguinte, bem cedo, uma nova celebração antecedeu o sírio de Nossa Senhora da Conceição na Igreja Matriz. O relógio centenário marcava pouco mais de seis e meia da manhã, quando a missa começou e a pequena igreja acolheu as muitas pessoas que participaram desse momento. Após a Santa Missa, a imagem saiu em processão mais uma vez, em um trajeto um pouco maior que na noite anterior, e novas homenagens aconteceram. Uma festa com mais de 100 anos de tradição. Nossa Senhora da Imaculada Conceição é padroeira da Diocese de Ponta de Pedras, que atualmente conta com cerca de 43 comunidades. Todas elas participando desse momento de oração que tem como tema central a Eucaristia. O tema deste ano convida a viver a Eucaristia e foi muito trabalhado durante a festividade. Foi por causa do Congresso Eucarístico que nós tivemos aqui em Ponta de Pedras, em junho do ano passado, e também por causa do Congresso Eucarístico Nacional do próximo ano, de 2016. Aí já vivendo esse momento também de fazer com que o povo de Deus possam participar também do Congresso Eucarístico, incluindo o tema do sírio de Nossa Senhora. A D'Alberto é uma das muitas pessoas que participaram da organização dessa grande festa. Guarda de Nossa Senhora da Conceição há cinco anos, ele já presenciou bonitas histórias de devoção e já foi protagonista em algumas delas. Vários momentos, por exemplo, ontem foi um dia que eu me convivi que minha filha cantou ali, né? Aí a gente quase se emociona. E a minha filha que estava cantando. Para Dom Theodoro, que assumiu há pouco tempo a diocese, esse é um tempo de graça e de grande alegria. Esse é um motivo de muita alegria, grande número de pessoas que estão aqui neste sírio, a presença também da imprensa, vocês, agradeço imensamente a presença aqui da TV Nazareta de Comunicação, de outros comunicadores e essa maneira tão bonita como este sírio está acontecendo no clima, de muita paz, de muitas orações que acontecem, celebrações, tem sido realmente uma graça muito grande para mim, está sendo marcante, estou muito feliz. Cerca de duas mil pessoas participaram da festividade, são pontapedrenses, familiares e amigos. E para atender esse grande contingente, muitas ações foram realizadas. Nós sempre participamos dando apoio e estruturando todo o caminho do sírio para que o nosso povo possa caminhar e proferir a sua fé em paz, pedindo bênçãos para a nossa cidade, bênçãos de prosperidade, de paz, uma sociedade ordeira. Então, esse ano é especialmente feliz pela posse do Dom Theodoro. A gente viu como aumentou o número de fiéis ao sírio às homenagens e a gente ficou muito feliz de poder ajudar e participar. O sírio de Nossa Senhora da Conceição é resultado de um esforço conjunto. Ninguém protagonizou essa festa sozinho, todos ajudaram de alguma forma. As pessoas que acolheram com alegria, quem prestou homenagens e até quem ofereceu um copo de água. Isso tudo é importante. Para mim é muito gratificante. É uma forma de agradecer a Nossa Senhora, tantas graças que ela faz pela gente. E também rezar por aqueles jovens que estão no mundo das drogas, que estão perdidos. E nós somos agraciados de estar aqui. Então, o mínimo que a gente pode fazer é agradecer por tanta graça recebida. Todos os esforços feitos ao longo desses dias deixaram um recado importante às pessoas que estamos em profunda comunhão e a tempo de graça. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp 98802-3444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho